Em Brasília, mais de 3 mil pessoas se reuniram hoje na sétima marcha nacional contra o aborto e em defesa da vida. O ato aconteceu em frente ao Congresso Nacional e pediu a aprovação de leis que protejam a vida. Já na concentração, as pessoas estavam em clima de marcha. Mais de 3 mil pessoas participaram do ato. Tinha gente de todos os estilos e de todas as idades, idosos, adolescentes, criança que andavam sob o sol quente da capital. A alegria tomou conta de uma das principais vias da esplanada dos ministérios. Só o fato de estar vivo já é motivo de estar alegre. Eu estou viva e esse é motivo de felicidade. Foram quase 4 quilômetros de caminhada e lá no meio do grupo estavam os pés calejados do seu João, Baiano, de 69 anos, ele andou do começo ao fim e se emocionou. Estou aqui a pé, me sorrindo, caminhando, lá em Moscou, porque eu não tenho tanto sofrimento, mas eu não tenho sempre me oferido. Nesse momento, a chuva cai em Brasília e o final da marcha é justamente em frente ao Congresso Nacional. E mesmo com essa chuva, as pessoas se concentram em frente ao gramado do Congresso, para pedir a aprovação do Estatuto do Nascituro, um projeto de lei que garante o direito das crianças ainda na barriga da mãe. A ideia é sensibilizar o Congresso para no ano que vem aprovar o projeto que atribui direitos e garantias fundamentais à criança ainda não nascida. Nós queremos que eles nos representem a ter essa mesma consciência de que mais de 80% do povo brasileiro é contrário ao aborto. Em clima de oração e também de festa, Brasília terminou o dia com uma lição. É preciso que nós rezemos, é preciso que nós coloquemos nosso joelho no chão e acreditemos e botemos a nossa voz no mundo. Precisamos de um Brasil pela vida! Vida sim, aborto não! Vida sim, aborto não!